Atenção emissoras, começa agora a propaganda eleitoral obrigatória. Começa agora o programa de que transformou com o apóstolo quem trabalhou pela saúde e quem cuidou muito da nossa gente. A rede municipal de saúde de Paulo Alfonso precisa ser tratada de forma séria. A pandemia do novo coronavírus expôs a falta de compromisso que a família que tenta se perpetuar no poder tem com a população. E de saúde, você Paulo Alfonso sabe que eu entendo. Quando estive a feita do município, ampliei os postos de saúde, municipalizei o hospital, ampliei as ofertas de serviços médicos, garantia atendimento de qualidade para a nossa população. Hoje, só existe a base do SAMU no PTN porque eu trouxe. Nos próximos quatro anos, irei ampliar a oferta de exames e consultas e acabar com as filas como eu fiz quando fui prefeito. Nossa população merece respeito e isso você sabe que eu tenho por você. Dia 15 de novembro, volte 11. Esse foi o programa Taibundo Kairis 11. Começa agora o programa Luiz de Deus Prefeito de Paulo Alfonso. Na sua rádio 55. A vida é feita de escolhas todo dia e a gente já sabe o que é. E hoje temos um programa muito especial aqui na Rádio 55. É, hoje temos o nosso prefeito Luiz de Deus. Olá, doutor Luiz, tudo bem? Tudo ótimo. É sempre um prazer conversar com você e com os nossos amigos e amigas de Paulo Alfonso. Doutor Luiz, qual o seu principal projeto para a área rural de Paulo Alfonso? Eu tenho um grande projeto para Paulo Alfonso, para a área rural. O objetivo é fazer com que o homem do campo sempre tenha uma vida melhor do que a que tem hoje. Então, nós estamos procurando introduzir, fazer de Paulo Alfonso, uma das maiores bacias reiteiras do Nordeste. A gente tem implantado já um projeto de palma farrageira, está entendendo? Essa palma tem uma característica importante. Ela é resistente à coxonilha do carmim. Associado a isso, essa gramínea aqui no nosso meio é o tífto 85, para a produção de feno. Ora, na hora que eu tenho uma produção de gramínea através do tífto, temos uma palma forrageira, quer dizer, o volumoso eu já tenho para a minha barra. Mas se isso não for suficiente, a gente pode utilizar também esse recurso aqui da região dos lagos com a introdução do milho e formação do silo. O senhor também tem um grande projeto de irrigação para Paulo Alfonso, né? Conta para a gente. Exatamente. Projeto de fruticultura que a gente pode exportar ou pode industrializar aqui na própria região nossa. Isso dará um suporte muito grande ao produtor rural. E a formação de assistência técnica voltada para o campo? Exatamente. Isso aí é outro ponto que eu julgo da mais alta importância. É você formar, ter uma escola para a formação de agrônomos, técnicos em agricultura, tá entendendo? Que dará um suporte muito importante à região. Não só a região, mas de resto a todo o Nordeste. Fazendo com que a gente diminua assustadoramente a nossa mão de obra importada. Importada que eu falo, é importada de outros estados. Qual a mensagem que o senhor quer passar para os eleitores que ainda não decidiram em quem votar, doutor Luiz? Nós mudamos a face dessa cidade, mudamos. Então, nós somos credenciados a continuar administrando a cidade para que ela possa continuar crescendo e oferecendo todos os serviços da região. Tenho certeza absoluta que as pessoas fazendo isso, observando com carinho e com benevolência, saberá melhor escolher o seu administrador. Obrigado, prefeito. Obrigado por participar com a gente e fazer esse programa ser um sucesso. Até o nosso próximo programa, hein, pessoal? Eu quero ser prefeito de Paulo Afonso para resgatar a dignidade do nosso povo que não aguenta mais ver o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Uma mudança de verdade é votar 23 para prefeito de Paulo Afonso. Amigos e amigas, chegou a hora da renovação. Mário Galinho trabalhou como vereador e vai trabalhar muito mais como prefeito. Uma de suas propostas é criar um programa municipal de estímulo ao primeiro emprego e investir para que mais oportunidades apareçam para os jovens. Propostas para a valorização dos jovens é Mário Galinho, 7 e 7. Começa agora o programa da virada na sua rádio 17. Fala aí, meu prefeito. Na saúde, vamos ampliar e garantir serviços de qualidade na atenção básica, colocando postos de saúde da família estrategicamente em todos os bairros da cidade, funcionando 24 horas por dia e com farmácia básica. Iremos implantar o banco de leite em anexo à maternidade para processamento, manipulação e armazenamento de leite materno para doação. Vamos implantar leitos de UTI neonatal, pediátrica e adultos. Iremos lutar para transformar o Hospital Nair Alves de Sousa em hospital universitário e reestruturaremos o Hospital Municipal de Paulo Afonso com a abertura da maternidade e ampliação dos leitos e modernização dos centros cirúrgicos. Fala aí, minha vice! Tanta coisa para dizer, muito mais para fazer. Eu sou Marta Vanderlei Aires. E siga-me nas redes sociais, Capitão Paz 17. Capitão Paz é 17, Capitão Paz é 17. Capitão Paz é 17, Capitão Paz é 17. Em nove, em nove, Anilton 19. Começa no rádio mais um canal de comunicação de Anilton e Flavinho. Dezenove, um programa da coligação em Nova Paulo Afonso. Podemos, CT, PSB, PTC e TV. E nove, é dezenove. Por uma eleição justa e democrática. Segundo a Lei 9.504, barra 97, constitui captação de sufragio, a popular compra de votos, a doação, o oferecimento, a promessa ou entrega pelo candidato ao eleitor com o fim de obter-lhe o voto de bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza. O que tem se observado na cidade de Paulo Afonso é o uso disfarçado de programas sociais e de situação de emergência pelo Covid para ações ditas como benefícios eventuais, buscando manter uma relação de dependência e assistencialismo, atendendo pessoas fora dos critérios estabelecidos em lei e que numa eleição pode se caracterizar como compra de votos. Para ter direito aos benefícios eventuais como auxílio alimentação, cesta básica, faz-se necessário enquadramento dentro dos critérios descritos na Lei Municipal 1185, barra 2010, como o cadastramento com renda familiar mínima, ocorrência do fato aquisitivo e visita de assistência social. Não tendo essas pessoas o cadastro, não poderiam receber os benefícios como cestas básicas, cisternas, material de construção, entre outras. Foi o que aconteceu na data do dia 21 de outubro de 2020 no povoado Caixara 1, nesta cidade. Funcionários da Prefeitura, CRAS, Secretaria de Desenvolvimento Social, foram surpreendidos numa distribuição de cestas básicas para pessoas sem inclusão neste cadastro. As denúncias estão sendo encaminhadas à Justiça Eleitoral e ao Ministério Público. Usar da fragilidade dessas pessoas, buscando apoio em troca de benefícios além de crime eleitoral, configura também um crime social. visto que as ações de combate à pobreza deveriam ser mantidas durante todos os anos e não somente neste período eleitoral. Na ocorrência citada, fiscais que atuam no combate ao crime de compras de voto suspeitaram da ação e estavam registrando o fato, quando também recebeu a colaboração de um policial militar à Paisana que passava pela localidade, que percebendo o suporte ilícito, deu voz de prisão à equipe no local e encaminhou os suspeitos para esclarecimentos na delegacia da cidade de Paulo Afonso. As equipes de fiscalização estão por toda a cidade e a própria Justiça Eleitoral disponibilizou o aplicativo Pardal para este fim. Seja também um fiscal. Denuncie! A coligação inova a Paulo Afonso não se utiliza de força bruta e sua única arma é a verdade. Todos nós estamos buscando uma eleição justa e com equidade entre os candidatos. A democracia vai vencer a luta. Coligação inova a Paulo Afonso por uma cidade livre e democrática. Encerra-se neste momento o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral.